São os 7 pilares de um empreendedor de sucesso. Que isto passa, ou seja, e para mim o empreendedor de sucesso passa exatamente com isto que eu vos vou aqui falar. O empreendedor de sucesso, um dos pilares, a parte do exercício é uma situação muito importante do empreendedor de sucesso. A parte da alimentação que esse empreendedor tenha que ter. A parte do descanso, do relacionamento, da sua personalidade, do conhecimento e da sua própria disciplina. Para mim são dos 7 pontos que eu ponho, eu ponho como principais. E isto faz com que nós realmente nos tornemos um empreendedor de sucesso. Reparem que, para mim, um empreendedor de sucesso está muito, não é só isto, obviamente, mas está muito ligado com ser um empreendedor produtivo. Ou seja, quando eu digo que é um empreendedor de sucesso, estamos a falar diretamente da parte da produtividade.